Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o missionário Cleiton Santos, é um prazer falar da palavra de Deus hoje pra você, seja muito bem-vindo mesmo, se é novo por aqui vai se inscrevendo, tá bom? Se inscreva, ativa aí as notificações pra não perder nenhum vídeo, e também curta, assim você me ajuda a continuar mantendo esse trabalho aqui no YouTube, irmãos, que tem abençoado tantas pessoas, e eu sou muito grato a Deus, de verdade mesmo, por me permitir falar de sua palavra para tantas pessoas. No nosso vídeo de hoje vamos estar falando sobre coisas que um cristão não deve assistir na TV ou na internet, é um vídeo muito importante, tá bom? Quero aqui estar conversando com vocês sobre esse assunto tão importante, será que um cristão pode assistir de tudo que passa na televisão? Será que um cristão pode assistir de tudo que é postado na internet? Será que a gente pode consumir esse tipo de conteúdo? Que mal isso pode trazer para a nossa vida espiritual? Vamos falar sobre isso, tá bom? Eu vou estar dividindo o vídeo em dois pontos pra ficar melhor pra gente entender e pra gente conversar também sobre esse assunto, tá ok? Tem crentes, irmãos, que infelizmente não liga muito pra esse negócio, né? Assiste de tudo que passa na televisão, se chega uma visita em casa tem que correr no controle remoto pra desligar a televisão, mudar de canal, porque a visita não pode assistir, a visita não pode ver, porque eu estou assistindo, o pai que está ali assistindo um conteúdo na TV de casa, se o filho chegar, se a filha chegar, tem que desligar a televisão, porque ambos não podem assistir, não podem ver, ou seja, e por aí vai. Irmãos, mas a gente tem que se preocupar com a nossa santidade, afinal de contas a gente tem que ser diferente em tudo. Crente pode assistir televisão? Pode. Crente pode entrar na internet? Pode. Mas nós temos que entender que nós somos diferentes, então aquilo que a gente assiste, o conteúdo que a gente consome tem que ser também diferente. E aqui onde vai entrar o primeiro ponto pra gente conversar direito aqui sobre esse assunto, tá bom? E se você tiver dúvidas sobre essa questão aqui de conteúdo, o que é que um cristão pode ver, o que é que um cristão não pode ver, deixa aqui nos comentários, irmãos, que eu vou preparar um vídeo dois pra gente estar comentando de uma forma mais detalhada, tá ok? O primeiro ponto que eu quero aqui falar nesse vídeo é conteúdo contrário à nossa fé. A primeira coisa que você tem que se perguntar quando estiver assistindo alguma coisa na televisão, na internet é, isso aqui fere a minha fé? Porque entenda uma coisa, nós estamos em construção, Nós estamos em um processo, Deus está nos lapidando, está nos construindo, está nos moldando, né? Se fossem colocar uma placa ao nosso lado, poderia colocar assim, em fase de construção. Deus está nos construindo, está nos lapidando, claro, através de sua palavra. Então imagine, quando você consome conteúdo na televisão e na internet que é contrário à sua fé, Em vez de você estar contribuindo com esse processo de santificação, você está se desconstruindo. Porque imagine, tem famílias que vão para o templo, lá ouvem a palavra de Deus, são ensinadas, são orientadas, mas quando chega em casa, todo mundo vai consumir conteúdo contrário àquilo que eles aprenderam na casa de Deus. Então imagine, em vez dessa pessoa estar indo pra frente, ela está se desconstruindo com esse tipo de conteúdo que ela assiste. Talvez o crente diz assim, não, missionário, mas eu, graças a Deus, eu sei muito bem assistir um conteúdo que tem muitas coisas ilícitas ali, que tem palavrão, eu sei muito bem assistir e não deixar isso me contaminar, eu sei muito bem. Irmãos, isso é brincar com o pecado. Vamos ser sinceros porque isso é brincar com o pecado, isso é brincar com fogo. Porque eu e você viemos de um mundo perdido, de um mundo pecador, eu e você demos muito trabalho mesmo para entrar nos eixos e brincar com o pecado e você colocar sua vida espiritual em risco. Porque ninguém aqui é super crente, dependendo daquilo que você ouve e daquilo que você vê, isso pode acabar influenciando você negativamente. Ou seja, aquele humorista que você tanto gosta de assistir, que fala palavrão, que fala coisas indecentes, coisas imorais, que você não pode ouvir com o volume do celular alto. Porque se tiver alguém por perto, você passa vergonha. Ou seja, de tanto consumir isso, isso pode fazer com que daqui a alguns dias você ache normal dizer palavrão. Tem cristão que acha normal dizer uma brincadeira imoral. Tem crente que não está nem um pouco ligando com isso aqui. Claro, irmãos, a gente deve se preocupar e muito com esse assunto. Ou seja, você era alguém que usava muitas palavras impuras e agora você foi salvo por Cristo, você se libertou disso. Mas se você consome esse tipo de conteúdo, você pode ser tentado a voltar a dizer tudo aquilo que você dizia. Você que saiu do mundo da perdição mesmo, da vida imoral mesmo. Aí você assiste conteúdo impróprio na TV, assiste conteúdo impróprio na internet. Isso pode fazer com que você volte para o pecado, irmãos. Isso é brincar com o pecado. Você ensina seus filhos a serem crentes, a serem cristãos, da ordens mesmo, ensina a palavra. Mas você deixa eles assistirem o que eles quiserem no celular deles, na TV e por aí vai. Ou seja, por um lado você constrói, por outro lado você destrói. Enquanto você ora dizendo, Senhor, mexe na minha vida, me faz ser santo, me leva para a santificação. E por outro lado você tenta destruir tudo isso. Irmãos, precisamos ter cuidado com isso aqui, porque a trombeta de Deus vai tocar. Eu não estou aqui sendo religioso, irmãos. Eu estou pregando o que a Bíblia Sagrada diz. E aqui já entrando no ponto de número 2, nós somos templo do Espírito Santo. Veja o que a palavra de Deus diz, e você precisa ficar até o finalzinho desse vídeo, para você entender tudo aqui que eu estou querendo falar, tá bom? 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz, Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sorre de vós mesmos? Irmãos, o que a Bíblia Sagrada aqui está dizendo é que eu e você somos templo do Espírito Santo. Em outras palavras, nós somos a casa em que o Espírito Santo de Deus está morando. Aqui no portuguesão, claro, para todo mundo entender. Então imagine, o Espírito Santo está morando nessa casa. Irmãos, você vai concordar comigo que aquilo que está dentro de uma casa revela o perfil de quem está morando nela. Você vai concordar comigo que quando a gente entra na casa de alguém, só pelos quadros que estão na parede, a forma como a casa é limpa ou não é limpa, isso já mostra quem mora ali naquela casa. Se você entrar na casa de alguém e você vê logo a sala de estar toda bagunçada, sofá todo sujo, quadro torto na parede, seguro só pelo canto, televisão toda breada de mão de menino, né? Pegar na tela da televisão. Isso já mostra um pouco sobre a pessoa que mora naquela casa. Então analise comigo. O Espírito Santo está morando nessa casa, que é o cristão. O Espírito Santo está morando nele. Então, consequentemente, aquilo que vem a estar nessa casa precisa condizer com o Espírito Santo. Precisa ter alguma coisa a ver com essa pessoa santa que mora nessa casa. Então isso significa dizer que aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, as roupas que eu visto. Ou seja, tudo que está em mim precisa condizer com essa pessoa que está morando em mim. Porque ele veio morar conosco e ele é santo. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser santo em toda a nossa maneira de viver, inclusive naquilo que a gente assiste. Veja o que a palavra de Deus aqui nos diz no Salmo 101, verso 3. Todo mundo aqui conhece essa palavra. Eu estou falando de coisa que todo mundo sabe, mas infelizmente nem todo mundo pratica. Pratica, mas diz na palavra de Deus assim, no Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então o salmista está dizendo, olha, eu tomei a decisão de não colocar nada imundo, de não colocar nada sujo diante dos meus olhos. Claro, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então talvez agora você esteja se perguntando, então missionário, cristão não pode usar internet? Cristão não pode assistir televisão, porque o que mais a gente vê são coisas impuras. Irmãos, tudo é uma questão de filtro. Eu sou cristão e assisto televisão, mas tudo aquilo que eu vou assistir, eu procuro passar pelo filtro da palavra de Deus. Isso aqui está ferindo a minha fé. Isso aqui está ferindo aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino. Isso aqui desconstrói, isso aqui incentiva o pecado. Isso aqui de alguma forma me incentiva a viver no pecado e achar o pecado normal, ou seja, eu procuro passar pelo filtro. O cristão pode assistir televisão. Tem conteúdo na televisão que você pode assistir, você pode escolher, você pode selecionar, que não vai ferir a sua fé, que você pode assistir com a sua família, você pode assistir com a criançada, você pode assistir com a sua esposa, você pode assistir com visita. Depende daquilo que você escolhe. Eu mesmo gosto de assistir documentário, ou seja, uma coisa que não fere em nada a minha fé, e por aí vai. Apenas entenda uma coisa, evite aquilo que pode tentar te conduzir para o pecado. Infelizmente, muitos conteúdos que são exibidos na TV acabam incentivando ao pecado. Infelizmente, crentes mesmo, cristãos, eu falo isso aqui com pesar, coloca ali a família toda na sala de casa e assiste novelas impróprias, imundas, que promovem o pecado, que promovem o erro, e por aí vai. Então, irmãos, nós somos cristãos, esse vídeo é baseado na palavra de Deus, claro, somos chamados para sermos santos, e fique com essa palavra no nome de Jesus. Não estou aqui querendo dar uma de religioso, não. É apenas o que a Bíblia diz. E a gente precisa procurar colocar isso aqui em prática, tá bom? Que você venha aprender a usar esse filtro, tá bom? Para saber o que você vai assistir, saber aquilo que você vai ver. Em relação ao próprio YouTube, devemos evitar canais que são para promover polêmica, polêmica, promover briga entre cristãos, entre igrejas. Devemos evitar tudo isso porque são coisas que não somam, né? A Bíblia diz que tem coisas que não convêm, irmãos. Tem coisas que não vão edificar em nada. Ou seja, vamos evitar, não é? A gente tem tanto pouco tempo nessa terra e logo, logo essa vida aqui se acaba e a gente tem uma eternidade para desfrutar. Então não vamos deixar que coisas pequenas, coisas mínimas, passageiras, momentâneas, venham tirar nossa eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos aqui fazer uma breve oração. Divulgue esse vídeo para mais alguém que você conhece, para um amigo, para um familiar, tá bom? No nome de Jesus. Vamos falar com Deus no nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que essa pessoa que recebeu agora esse ensino bíblico seja orientada pelo teu Espírito Santo. Que ela venha, meu Deus, se preocupar com a questão da santidade em tudo. Que ela venha se preocupar em te adorar. Inclusive naquilo, meu Deus, que ela assiste, naquilo que ela vê e naquilo que ela diz. Pai Santo, no nome de Jesus, nós lhe agradecemos pela sua palavra que ouvimos agora e sempre. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um vídeo para incentivar você a ir para o caminho da santidade. Tá bom, irmãos? A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Precisamos nos preocupar com isso e tratar esse assunto com seriedade. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão vendo o pecado com bons olhos. Mas nós não podemos ter essa visão sobre o pecado. Pecado é uma coisa séria, tá bom? Que afasta o homem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Estou deixando aqui dois vídeos na tela. É só clicar o de cima para membros e o de baixo para todo mundo. Tá bom? A parte do Senhor. E até o próximo vídeo. Querendo Deus.